África, África O povo Mbundo O Azekele! Hoje vamos saber mais sobre os Mbundo ou Ambundo. São o grupo étnico do filo linguístico Banto que vive em Angola, na região que se estende da capital Luanda para a leste. No passado, os Ambundo formaram dois importantes reinos pré-coloniais, o reino do Ndongo e o reino da Matamba. A palavra Angola, de onde surge o termo Angola, está associada ao título da principal autoridade do Ndongo, bem como ainda as principais linhagens daquele reino. Por analogia, o reino do Ndongo era o mesmo que o reino do Ndongo, daí se ter chegado, por aportuguesamento, à designação Reino de Angola, como sendo o mesmo que Reino do Ndongo. África Uma curiosidade interessante é que, além do Ndongo e dos Sobas, existiu no Ndongo um grupo extremamente poderoso, os Makota. Eram homens descritos como idosos, cuja função era aconselhar o Ndongo. A sua influência era tal que chegava a limitar o poder dos Sobas e até mesmo a interferir na sucessão dos Angola. Para a história, fica também o nome Jinga, a rainha de Angola. Líder do povo Nbundo e rainha do Ndongo e Matamba, liderou a resistência aos portugueses em Angola. Foi uma figura iminente reconhecida em toda a África até hoje. A língua dos Angbundos é o Quimbundo, que na verdade é um conjunto de cerca de 21 variantes linguísticas. Atualmente, os Angbundos são o povo dominante da região da capital angolana, nas províncias do Bengo, Kwanza Norte, Malange, Kwanza Sul e uma pequena parte do Ijo. São o segundo maior grupo étnico, constituindo cerca de um quarto da população de Angola. Os seus subgrupos mais importantes são os Luanda ou Asiluanda, os Kisama, os Ungo, os Libolo, os Kibala, os Ngola, os Bangala, os Songo, os Ginge e os Minungo. Gat-sac tudo! África! Á-á-á África! Volá-laf-la-fetú! África! Á-á África!